Bom dia, galera. Como que vocês estão? Ah, sim. Desculpa, eu estava lendo ali as mensagens. Hoje é quinta-feira, já próximo do final de semana. E sábado e domingo de novo. Olha que coisa boa. Ok. Só um pouquinho. Deixa eu receber mais alguns alunos. Não compensa, é, não compensa, não sei se não compensa voltar esse ano, né? Porque a gente vê assim, nós tivemos poucos dias de aula esse ano presencial. Nós ficamos de fevereiro, do comecinho de fevereiro, até metade de março. E ali é o restante, até agora, né? Aulas online. Eu acho que seria interessante se nós pudéssemos voltar para a escola. Mas eu não sei, a gente já começa a duvidar de que a gente não consiga voltar, né? Porque nós não temos uma vacina. E se volta e acontece, né? De pessoas pegarem covid ali, a gente não sabe. E continuam morrendo pessoas, né? Ontem faleceu o pastor Mauro Clementino, da Terceira Batista. Hoje faleceu um amigo do meu marido. E a gente fica bastante preocupado com isso. Mas Deus está no controle de todas as coisas e a gente confia que é Ele quem nos guarda, né? Mas se for para voltarmos também para a escola, para nós ficarmos preocupados e, de repente, nós pegarmos o vírus ou passarmos para alguém, então a gente nunca sabe. Então, é melhor ainda a gente ficar assim, à distância, não é? Ok, vamos lá na página 9 do livro. Hoje nós vamos ver sobre crase. É um conteúdo bastante extenso. Mas já vamos lá. Página 9, livro 3. No capítulo 11. Capítulo 11, da apostila 3, na página 9. Ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar. Nós vamos estudar sobre crase. Ok? Aqui nós temos uma frase que diz assim. Ele se refere à discussão de ideias. Temos esse A com esse sinal grave, que ele é semelhante ao acento agudo. Tem muita gente que fala é igual ao acento agudo, só que do lado contrário. Só que o nome desse acento é acento grave, ok? Tem-se a fusão, né? Quando acontece de aparecer esse acento nessa palavra no A, é porque houve ali a fusão do artigo A com a preposição A. Correto? Porque temos alguns verbos e alguns nomes que eles pedem preposição. Então, a junção ou fusão desses vocábulos recebe o nome de crase, que é marcada na escrita pelo sinal grave. Olha aqui, o acentinho, como ele é feito, né? Da forma como está aqui, o acento, o tracinho ao contrário ali. Realmente, se você tem uma lógica de quando alguém fala é o acento agudo ao contrário, mas ele tem um nome, tá? É o acento grave. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Esse fenômeno ocorre quando há contração da preposição A com o artigo definido feminino A ou AS. Então, como assim contração? Porque na hora de você juntar o artigo com a preposição, houve perda de letras. E para mostrar que houve essa junção, coloca-se o acento grave, correto? Indicador de crase. Podemos também utilizar, né? Esse fenômeno ocorre quando há contração da preposição A com pronomes demonstrativos. Aqueles, aquela e aquilo, correto? Aqui nós temos um exemplo. Refiro-me àquelas pessoas que vieram e às que faltaram. Quem se refere-se a alguém ou a alguma coisa. Por isso que é utilizado o acento grave aqui, porque o verbo ele pede uma preposição. E, assim como eu disse antes, alguns verbos são... Nós já estudamos os verbos transitivos indiretos e eles pedem preposição, correto? E aqui no caso, eles regem a preposição A. E regendo a preposição A antes do artigo feminino, artigo definido feminino, ou dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, com as variações, aí há necessidade de se colocar o acento grave, indicador de crase. Então, aqui, refiro-me a quem? A aquelas pessoas. Então, pede preposição aqui. Que vieram e as que faltaram. As quem? Aquelas, certo? A aquelas pessoas que faltaram. Então, por isso aqui nos dois casos, usa-se o crase, o acento grave, indicador de crase, porque houve a junção dessas duas palavras, artigo mais pronome ou artigo, desculpa, artigo mais preposição, pronome mais preposição, correto? Vamos, então, agora para outra página. Só vou lembrar ela ali, talvez não dê tempo de explicar tudo, porque o conteúdo é bastante extenso. Note que a crase só ocorrerá quando o termo regente, que é o verbo substantivo, adjetivo ou advérbio, exigir a preposição a. E quando o termo regido, admitir o artigo a ou as, ou o pronome demonstrativo, as, aquele, a, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, certo? Temos aqui um outro exemplo. Evite a radiação excessiva. Evite o quê? Aqui nós temos um verbo transitivo direto, tá? Então, ali, a palavra radiação, que é o termo regido, é feminina, sendo, portanto, acompanhada do artigo a. Mas o verbo evite, que é o termo regente, não rege a preposição a. Logo, não ocorre crase, pois o verbo evitar é transitivo direto. Então, vocês precisam observar isso dali. Se a palavra que vier antes, ou que vier depois, também, ela admitir a preposição a, apenas a preposição a, correto? Junto com o pronome demonstrativo, ou com o artigo a, ali, e se ele reger a preposição a, aí haverá crase, correto? Já em a tolerância humana, a radiação é limitada. A palavra tolerância exige a preposição a. Quem é tolerante, tem tolerância, tem tolerância a alguma coisa, correto? E radiação é uma palavra feminina, admitindo o artigo a, a radiação. Então, aqui as duas, ela, aqui nesse caso, ela pede a preposição a, a tolerância a que? A radiação, a, a radiação, certo? Nesse caso, ocorre a fusão da preposição com o artigo, ou seja, a crase, ali. Então, agora nós vamos ver aqui, então, os casos em que ocorrem crase. Além da regra geral, vista anteriormente, a crase ocorre obrigatoriamente nos casos apresentados a seguir. Com locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas a partir de palavras femininas. Locução prepositiva, locução adverbial e locução conjuntiva. Lembram disso? Locução adverbial, advérbios, correto? Locução adverbial é um conjunto de palavras. Preposição e a locução prepositiva. Nós temos as preposições, a ante, a pós até, mas as locuções prepositivas são conjuntos de palavras. E as locuções conjuntivas, que nós estudamos bastante ali, as orações subordinadas, as orações coordenadas, que são as conjunções. E locução conjuntiva, conjunto de palavras. Então, temos aqui alguns exemplos, mas todas essas locuções aqui, adverbial, prepositiva ou conjuntiva, tem que ser feminina, correto? Os alunos estão rindo à toa. Aqui é feminino, estão rindo à toa. É o modo como eles estão rindo. Ok? Locução adverbial. Os negócios devem ser feitos às claras. Às claras, aqui é uma locução adverbial feminina. Então, também há necessidade de se colocar crase. Fomos à procura de Paulo. À procura de Paulo. Observe que aqui tem o A com o sinal grave. Então, aqui nós temos uma locução prepositiva. Está ligando essa palavra à outra, certo? Então, e claro, com uma palavra feminina aqui no meio. Junto à parede ficaram os tijolos. Aqui temos uma outra locução feminina. E aqui, saíram à medida que escurecia. À medida que é uma locução conjuntiva. Então, com uma palavra feminina. Então, ele pede a preposição. Ok? A proporção que vivemos, aprendemos. Temos outra locução conjuntiva aqui e com palavra feminina. Então, vocês vão lembrar. Há a necessidade de colocar crase, de usar crase, quando nessas locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, forem formadas por palavras femininas. Aí usa-se crase, correto? Agora, observem aqui. Nas expressões, a moda de e a maneira de, as palavras moda e maneira, elas podem ficarem ocultas dentro do contexto. Elas não precisam aparecer, tanto a palavra moda, quanto a palavra maneira. Mas você consegue identificar que há essas palavrinhas ocultas ali. Então, o aceito indicativo de crase poderá ocorrer mesmo diante de uma palavra masculina. Porque nós sabemos que não utilizamos crase antes de palavras masculinas. Mas igual, olha aqui o exemplo. Ele se vestia a Luiz XV. Luiz XV é o quê? A moda de Luiz XV, correto? Então, a palavra moda, ela não aparece aqui. Mesmo que esse termo aqui, Luiz, é uma palavra masculina, mas utiliza-se a crase porque a pessoa se vestia a moda do Luiz XV, correto? Outro exemplo. Ele escreve a Manuel Bandeira. Ou seja, Manuel Bandeira é um escritor e a pessoa está escrevendo da mesma forma que o Manuel Bandeira escrevia. Então, nós temos aqui a maneira de Manuel Bandeira. Então, está oculto, não aparece, mas você consegue identificar, correto? Aqui, a pessoa se vestia a moda de alguém, né? Aquela marca de uma roupa, de alguma coisa, ou eu seguindo uma pessoa. Então, a moda daquela pessoa. E escrevia a maneira de alguém, correto? Da mesma forma como se você falar de alguma comida também, certo? Fez um bife à milanesa, certo? A maneira de Milão ali, a moda de Milão. Correto, gente? Então, aqui, sempre que aparecer as palavrinhas, a moda de ou a maneira de, mesmo que elas estejam ocultas, há a necessidade de se colocar o sinal grave, indicador de crase, mesmo diante de palavras masculinas. Antes de locuções adverbiais femininas, que indicam hora específica. Quando indica uma hora específica, se for horas quebradas ali, não se usa a crase. Aqui eu tenho o momento de silêncio, era feito à meia-noite, uma hora específica, correto? À meia-noite, o uso da crase aqui. A aula começava às nove horas. Às nove horas. Hora exata, hora específica. Agora, se você colocar, a aula começava às nove e quinze. Não, correto? Só em horas específicas que nós utilizamos crase. Horas exatas, certo? Continuando aqui. Antes das palavras casa, terra e distância, quando essas palavrinhas possuírem determinantes. Se não possuírem determinantes, não se usa crase. Igual aqui. Voltei à casa de Paulo. A casa está especificada. É a casa do Paulo. Então, usa-se crase. Porque é uma casa que foi especificada ali de quem é. Ok? Então, aqui nós temos um determinante. A casa é o do Paulo. Irei à terra de meus pais. Aqui a terra está especificado também. Correto? A terra de quem? Dos meus pais. Então, nesse caso, eu utilizo crase. E um outro exemplo. Fiquei à distância de vinte metros. Observem que aqui a palavra distância também está especificada. A distância de vinte metros. Então, você vai observar todas as vezes que aparecerem essas palavrinhas. Casa, terra e distância. E elas vierem com determinantes, ou seja, especificadas. Elas, nós temos que utilizar crase. Correto? Mas, se não vierem especificadas, não. Voltei à terra. Terra, chão firme. Não. Certo? Quanto à locução adverbial, a distância não aparece determinada. O acento indicativo de crase se torna facultativo, só com a palavrinha distância. Igual aqui um exemplo. Educação à distância. Tanto eu posso utilizar crase, quanto não, as duas formas são corretas. Ok? Observamos o show à distância. Aqui, mesmo que ela não esteja especificada. Você tanto pode utilizar crase, quanto não utilizar, as duas formas são corretas. Ok? Então, vamos agora, continuando aqui. Em frases, com a presença de dois elementos. O acento grave ocorre com o segundo elemento feminino, apenas se o primeiro estiver determinado pelo artigo. Olhem aqui. Prefiro mamão à maçã. O primeiro substantivo aqui não veio com determinante. Não veio acompanhado do artigo aqui. Mas se você disser, prefiro o mamão à maçã, observem que aqui nós temos o artigo o acompanhando o substantivo mamão. Então, nesse caso aqui, utiliza crase. Correto? Mas se esse primeiro substantivo não vier com determinante, não uso crase. Correto? Outro exemplo. Trabalho de segunda a sexta. Aqui veio apenas a preposição. Não veio o artigo. Certo? Agora, se eu colocar trabalho da segunda a sexta, aí nesse caso aqui, eu utilizo crase. Correto? Aqui não veio o artigo. Veio apenas a preposição. Por isso, não utilizamos crase aqui. Antes da palavra sexta. Ok? Sexta-feira. Agora, aqui, como veio a preposição da, é a contração da preposição de mais o artigo a. Correto? Então, nesse caso aqui, utilizo crase. Correto, gente? Geralmente, são usados alguns recursos para confirmar a ocorrência ou não da crase. Agora, vamos ver aqui. Substitui-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. Ou seja, um sinônimo ali. A crase é confirmada se na substituição aparecer a combinação aos. Certo? Observem bem. Substitui-se a palavra feminina por uma masculina equivalente. E a crase é confirmada se na substituição aparecer a combinação aos. Olhem aqui o exemplo. A decisão coube à coordenadora. Passando essa palavrinha coordenadora para o masculino, coordenador, eu vou usar ao. Olha aqui. A decisão coube ao coordenador. Se aqui eu utilizo ao, preposição mais artigo. Então, se eu for transformar a palavra coordenador numa palavra feminina, aí eu uso crase. Correto? Igual aqui, a decisão coube ao coordenador. A decisão coube à coordenadora. Substituí pelo masculino e utilizei ao, então eu uso crase. Outro exemplo. Surpreendemos as mães. Surpreendemos os pais. Se aqui vier especificado a mãe e o pai separado. Porque às vezes nós dizemos aos pais. Correto? Aos pais que englobam pai e mãe ali junto. Mas se eu referir-se apenas a mãe ou referir-se apenas aos pais. Ao pai. Meu pai e minha mãe. Então, surpreendemos as mães. Surpreendemos os pais. No dia das mães, no dia dos pais. Correto, gente? Agora aqui. Chegamos às duas horas. Chegamos ao meio-dia. Correto? Duas horas. E aqui substituímos por ao meio-dia. Aqui eu uso crase. Nós já vimos antes ali hora específica. Correto? Hora exata. Agora aqui vamos ver nesse outro exemplo. Com topônimos, ou seja, com nomes próprios geográficos. Esses são os topônimos. Correto, gente? Nomes próprios geográficos. Substituí-se o verbo da frase pelo verbo voltar. Vai ser bem fácil para vocês lembrarem. A crase, se surgir a expressão voltar da, que equivale a voltar de mais a. Preposição mais artigo. Irei à Itália. Voltarei da Itália. Nós vamos... Se eu coloco aqui, irei à Itália, eu tenho que usar o verbo voltar. E se eu, ao utilizar o verbo voltar, eu utilizar da, que é a preposição de mais artigo a, usa-se crase aqui. Correto? Mas olhem esse outro exemplo. Chegarei a Roma. Voltarei de Roma. Eu não digo voltarei da Roma. Certo? Voltarei de Roma. Então, aqui não utilizei o artigo, só a preposição. Então, aqui eu não uso crase. Então, vocês precisam observar isso. Aqui na nossa cidade. Irei a Campo Grande. Eu digo voltarei da Campo Grande ou de Campo Grande? De. Então, não uso crase antes de Campo Grande. Correto? Se eu disser Bahia. Irei a Bahia. Voltarei da Bahia. Então, eu uso crase ali. Correto, gente? Então, se quando você for utilizar o verbo voltar e utilizar a palavrinha da, usa-se crase. Se usar apenas de, não se usa crase. Correto? Eu sei que é muita coisa pra vocês estarem lembrando, mas vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso daqui. Correto? Continuando aqui. Se o nome, olha só, naquela regrinha anterior, voltei, voltarei da, voltei da. Se o nome geográfico vier determinado por um adjunto adnominal, há crase. Olhem aqui. Chegarei a bela Roma. Se eu digo, irei a Roma, voltarei de Roma. Mas, a palavra Roma veio determinada por um adjetivo. Uma adjunto adnominal aqui. Então, nesse caso, eu uso crase. Porque ela veio com um determinante. Correto? Se eu eliminar esse determinante aqui, não uso crase. Então, você vai observar isso. Nomes de cidades que utilizam-se os determinantes, usa crase. Quando você utilizar o verbo voltar e utilizar da, usa-se crase. Se utilizar de, não se usa crase. Entenderam? Eu acredito que sim. Não é difícil. Agora, vamos ver aqui. Eu acho que vai dar tempo de explicar apenas essa página. Casos em que não ocorre a crase. Não podemos utilizar crase. Ela não ocorre antes de palavras masculinas, desde que não estejam subentendidas as locuções prepositivas. A moda D e a maneira D. Certo? Aquilo que nós vimos antes. Eles andavam a pé. Pé é um substantivo masculino. Não uso lápis. Oh! Gente, eu tô... Meu Deus! Eu tô lendo a frase aqui de baixo. Pronto, tá ficando louca. Eles andavam a pé. Pé é uma palavra masculina. Não utilizo crase. A carta foi escrita a lápis. Lápis é uma palavra masculina. Não utilizo crase. Correto? Só lembrando, utilizamos crase antes de palavras masculinas, se vierem a moda D ou a maneira D essas locuções prepositivas ocultas. Correto? Mas se aparecer apenas uma palavra masculina, não se usa crase. Não uso crase antes de verbos. Correto? Todos nós estávamos decididos a fugir. Aqui eu tenho um verbo, então ele vai ter apenas preposição. Não pede artigo. Correto? Não uso crase antes de verbo. A lei obriga os motoristas a usar o cinto de segurança. Usar é um verbo, então eu não utilizo crase antes de verbo. Não utilizo crase antes de palavras no plural, usadas em sentido genérico e antecedidas pela preposição a. Olhem aqui o exemplo. Presto auxílio a pessoas diversas. Temos aqui uma palavra que está no plural, mas antes veio apenas a preposição. Não pediu artigo às pessoas, né? Presto auxílio às pessoas diversas. Não. À pessoas diversas. A forma correta de se escrever. Então, quando vier um A antes de palavras no plural, mesmo que sejam femininas, ela não usa preposição. Correto? Ou não usa crase. Porque temos apenas preposição. Correto? Não utilizo crase também antes dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes de tratamento. Pronomes demonstrativos. Isto, este, estas, tal e etc. Indefinidos. Algo, alguém, tudo, nada, ninguém. E os pronomes relativos. Que, onde, cujo. Que não aceitam artigo. Aqui temos um exemplo. Posso dizer à vossa excelência que as tendências são ótimas. Vossa excelência é um pronome de tratamento. Então, eu não uso crase. Correto? Não uso crase diante da maioria dos pronomes. Ok, gente? Eu acho que eu vou parar aqui nessa página. Só vou ler essa nota aqui. Os pronomes de tratamento. Senhor, senhora, senhoras, senhor, senhorita. Não, desculpa. Senhora, senhoras, senhoritas, senhoritas, dona, donas, madame, madames. Admitem o artigo. Nesse caso, se o termo regente pedir a preposição, a ocorre crase. Endereçamos essa mensagem a a senhora. Quem envia uma mensagem, envia uma mensagem a alguém. Então, o nome mensagem é que pede preposição. Então, por isso aqui foi utilizado crase. Correto? Então, ali você vai observar. Palavra senhora, senhorita, dona e madame. Sócio, termo, regente, pedir, preposição. Correto? Eu estou com pouco tempo agora de aula. Eu continuo a explicação ali. Eu expliquei até a página 12. Nós temos ainda a página 13. E a página 14 para nós vermos sobre crase. E apenas um exemplo aqui na página 15. Correto? Então, nós vamos continuar essa explicação na próxima aula. Ok, gente? Tenho apenas cinco minutos de aula. Deixa eu só desmutá-los aqui. Um momento, por favor.